Eu falo muito para os alunos, no Brasil tem um boato bobo, ah, o uso campeão é algo de invasor, e não é, nunca foi. Nós temos várias construtoras que tem 50 ações de uso campeão, 100. O uso campeão, qual que é o objetivo? É regularizar o bem, móvel ou imóvel, carro também. Muita gente usa o uso campeão porque não consegue mais pagar os IPVA, não consegue mais saber o que está pagando, distributos, multas. E uma das formas de regularizar o bem, o carro, o caminhão, a moto, também é o uso campeão. Nós regularizamos um carro aqui, através do uso campeão, também, muitos anos com a pessoa, um carro muito antigo, um bem muito antigo, e não tinha jeito, não tinha o que fazer, o despachante não conseguia acertar a documentação do carro, clonar o carro, roubaram esse carro e clonaram. A partir dali nunca mais conseguiu ajustar a documentação, não recebia IPVA, recebia duplicidade. Qual que foi a grande saída? Foi o uso campeão, foi o uso campeão extraordinário de bem móvel.